Santuário de Nossa Senhora da Abadia de Água Suja Recanto de paz, acolhida, reflexão e encontro com Jesus por meio da Virgem Maria O Santo Padre olhou para o nosso santuário e se alegrou com o que viu Ficou tão feliz que resolveu fazer de Romaria uma extensão de sua casa Venha participar conosco deste marco histórico em nossas vidas Dia 20 de novembro, às 10 horas, Missa Solene de Elevação do Santuário à Basílica Que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à Basílica da Senhora da Abadia Basílica de Nossa Senhora da Abadia de Água Suja A Igreja do Papa A Igreja do Papa 委員 a joininista da Abadia de Nossa Senhora da Abadia